Nós estamos aqui no Mirante dos Golfinhos, é um lugar maravilhoso. Eu acho que, eu aprendi uma coisa, sabe? A gente paga férias pra muita gente. E por que a gente não tem o direito de tirar férias? Às vezes eu falo que eu tô de férias e os caras me falam, ah, folgado é isso? Não, é fruto do meu trabalho. Então você que trabalha muito e acha que não tem direito a tirar férias, férias tá na lei, mesmo que você seja o patrão, mas tira as férias. O descanso, isso daí é muito importante pras pessoas. Ó, onde eu tô? Aqui é o Mirante dos Golfinhos? Aí, o Mirante dos Golfinhos. Só que tem um problema, eu nunca vi golfinho aqui, mas fala que existe. Entendeu? Igual o tubarão. Olha lá, a tartaruga, olha lá a tartaruga, ó. Nossa, muita gente vai ver essa tartaruga. Afundou. Aí, é isso aí. Então, a tartaruga, eu vi ela um pouquinho, mas afundou. Então, tira férias. Todo mundo tem esse direito. Tá na lei. Graça e paz sobre a vida de vocês. Um abraço.